O que nós começamos no início do mês do e-commerce são uns 4 anos. Não sei se com a retração da economia, muito cliente deixou de vir. Então, o nascimento do e-commerce foi para atender esse cliente de fato. Nós pegamos o primeiro fornecedor. Como nós não conhecemos absolutamente nada de e-commerce, com o tempo nós sentimos algumas necessidades que a plataforma não atendia. A plataforma que a gente usou era muito limitada. Mesmo com analytics, não dava para colocar tudo em todas as páginas. Não dava para integrar nada. Era tudo muito fechado. Quando chegamos lá e identificamos um cenário um pouco caótico, não do sentido do cliente performar mal, mas sim do cliente desiludido um pouco com o e-commerce. Porque, como ele comentou, ele já tinha passado por uma migração que foi ruim e ele fez uma outra migração achando que resolveu os problemas dele e acabou não acontecendo. Então, as duas opções que tínhamos eram o cenário de ou parar a colagem virtual de vez, porque a gente não conseguia dar continuidade para uma barreira tecnológica ou fazer só a terceira migração nesse processo. E é onde, de fato, foi a Vitex. Toda migração de plataforma é dor de cabeça, não tem como falar que não é. Talvez, por ser direto com a agência, foi mais simples, porque qualquer coisa a gente falava direto com a agência. Aí era muito mais rápido, tanto que nossa integração durou o quê? 20 dias? E a anterior foi 3 meses. Foi muito mais rápido para a gente integrar, porque eu ficava até toda hora no Skype falando com a agência, porque qualquer coisinha, qualquer vírgula, qualquer 10 pixels que estava descentralizado, eu estava falando para eles. A gente precisa de resposta rápida, né? Porque a hora que a gente está com a cabeça querendo fazer o site funcionar, esperar duas horas para uma resposta é muito. A migração ali, o prazo mesmo era migrar em 60 dias, de uma plataforma para outra, 6 mil SKUs, 5 mil, 6 mil SKUs aí. Então, foi bem desafiador, mas correu tudo bem. Antes a gente não podia, por exemplo, aceitar duas formas diferentes de pagamento. Por exemplo, eu não podia plugar a Cielo, Mercado Pago, Paypal, qualquer coisa. Eu só podia plugar uma delas. Agora, se eu quiser plugar 30 diferente, não tem problema. Checkout é bem mais simples do que as outras plataformas, eu acho. E para a gente integrar outros pagamentos, outros fretes, qualquer coisa que a gente queira, é mais simples também. Por exemplo, se a gente quiser plugar um pagamento diferente, é só eu mesmo passo lá e plugar. E depois ver sobre o front, né? Mas nas plataformas anteriores, era muito trabalhoso. Não tem como não falar do Smart Checkout. Ele realmente hoje, ele é a cereja do bolo, mas do lado administrativo da plataforma. O cliente poder subir uma panela de frete, o cliente poder selecionar a forma de pagamento que ele deseja, sem ter intervenção de um chamado, sem ter uma intervenção técnica. Isso é muito bom. Dentro da plataforma, ele seleciona a forma de pagamento que ele quer, qual a customização que ele deseja, só eu vou e aí, em 2, 3 minutos, já está disponível no Checkout. O site em si, né? A plataforma, ela é mais leve. O site está mais leve, então o tempo que o cliente gasta, acho que é mais navegando do que esperando carregar a tela. O que antes era um problema. Acho que a tela inicial, no celular, carrega 3, 4 segundos. Então, antes era mais de 20. A URL é mais amigável, porque a gente tinha bastante problema com a URL, que era aqueles caracteres especiais que o Google não gosta. O modo de subir os produtos é muito mais rápido, porque a gente trabalha com muita variação de produto, então para a gente subir foto, subir produto, é muito mais simples. O que eu tive de melhor feedback foi realmente a autonomia que hoje eles conseguem fazer com a plataforma. É realmente você conseguir alterar, ter alteração de banner, ter alteração de forma de pagamento, política, promoção, tudo isso sem ter uma intervenção técnica. Isso, para eles, deram uma agilidade, assim, muito, muito grande. A plataforma anterior já era ruim para subir foto, para subir produto, porque ela não integrava 100% com o nosso ERP. Aí, para a gente subir, a gente tinha que fazer o cadastro no ERP, e a foto tinha que subir pela plataforma, e tinha que ficar fazendo tudo isso, e tinha um limite de subir fotos por dia, então era bem complicado. Agora tem uma integração melhor, que a gente só faz a foto e joga direto para o FTP, o ERP encontra os dois, joga para a Vitex, e a Vitex entende tudo o que tem que fazer. E a gente tinha a dificuldade de fazer as fotos manuais uma a uma. Aí a gente tem uma solução de que ontem a gente conseguiu subir 1.300 fotos com um funcionário só. Isso aqui a gente não conseguia fazer com a plataforma de antes. A hora que o pedido desce da Vitex, ele vem direto para a RP, e mostra qual o estado de quantos pedidos tem. Então, por exemplo, a gente faz venda em um site das duas lojas. Então, ele integra o estoque das duas lojas, e ele mostra se está aguardando o pagamento aqui, se está aguardando a separação em cada lugar. A hora que ele está só aguardando a expedição, aí os meninos separam, colocam nessas caixas que tem aqui, botam aqui dentro no leitor de ERP, a hora que fecha, ele dá o ok. Aí só vai liberar a etiqueta de frete, se estiver batendo o pedido, com RFID de tudo que está dentro da caixa ali. Porque na plataforma anterior, tinha um ajuste técnico para essa multidoka que ela não funcionava muito bem. Como ele tem o estoque em dois locais diferentes, por mais que sejam muito próximos, mas são locais diferentes, a multidoka para ele era extremamente importante. Porque hoje ele consegue saber, cai um pedido do e-commerce, se aquele produto está na loja 1 ou na loja 2. Ele consegue saber isso nitidamente. Era algo que ele não tinha antes. E isso gerava muita divergência de estoque. Um produto chega e no mesmo dia ele já sobe. Antes era oito dias por causa de todo o processo, inclusive da plataforma. Tanto que o próprio caixa do site novo é muito mais rápido. Antes era atualizado a cada dois dias na plataforma anterior. E agora, 10, 15 minutos já está subindo. O próprio XML também é muito mais rápido subir para o Google agora. A gente não perde nenhuma integração com nada que antes a gente tinha muito problema para integrar com qualquer coisa. E a própria plataforma se atualiza. Ou ela até avisa a gente quando muda alguma regra. O Paulo, que é o proprietário, ele me pergunta das coisas porque a Vitex avisa ele. Por mais que eu já sabia antes da Vitex avisar, ele como proprietário abre a Vitex e ela avisa. Eu acho que isso para ele trouxe mais segurança no e-commerce que ele não tinha antes. A loja física, né? Uma das. E aqui é o ponto de retirada de... Tanto quando você faz a compra online, você pode colocar, né? Para retirar na loja. Aí é só retirar aqui no balcão. Agora, quando a pessoa entra para buscar um pedido, a pessoa pode colocar. Entrou para buscar, mas converteu. A gente não conseguia contabilizar isso. Aí a gente colocou a Endeva que agora a gente consegue. Aí aqui a gente faz o controle dos clientes que entram e quando o cliente veio só buscar algo que comprou pelo site, as próprias vendedoras conseguem mostrar que ele veio para isso e que converteu ou não uma venda a mais. Aí foi aqui que a gente conseguiu o controle. Também é da Vitex. É uma loja que ela tem o B2B e o B2C. Toda a parte do B2B, ele tem uma área restrita com outro domínio, com o cadastro padrão da plataforma e utilizando aí os principais recursos da Vitex, como o Avisme, os recursos padrões, né? Que basicamente toda a e-commerce acaba utilizando pop-up de cadastro para receber uma promoção, algumas prateleiras de produto. Desenvolvemos algumas funcionalidades específicas para o B2B. Faltam uns X reais para você conseguir o pedido mínimo, alguns alertas também de compra ou produtos exclusivos por B2B. Comparando com o mesmo período do ano anterior, teve 25% a mais de taxa de conversão, 15% a mais de receita e considerando o mobile, teve um aumento de 95% da receita e mais 81% de taxa de conversão. Isso, considerando que julho foi só dois meses de operação com a Vitex, acho que é um bom número. Médio ou longo prazo é que o site venda mais que as lojas, somadas. É um bom objetivo, né? Não que diminua a venda nas lojas, mas que ele seja superior ao das lojas. O cliente já confia na boa arte, sabe com quem está lidando. Há mais de 20 anos, né? Nós estamos no mercado, ele sabe com quem está lidando, ele sabe qual tipo de produto ele tem na mão, né? Então, assim, ele leva o tempo inteiro para a finança, sabendo o que está levando, o que está comprando e a garantia que ele tem de qualquer impedimento que ele tiver lá, ele sabe que nós garantimos o produto.